Música Ver o casalto, a sem noção Desceu pra dentro do lixão E lá embaixo vai achar Amigos novos pra brincar Amigos novos pra brincar Amigos novos pra brincar Se quer exemplo, aqui vai um Cabeça e rabo de um ladrão Uma outra de um pirão qualquer Com um bife que ninguém mais quer E outras coisas sem valor Mas todas com o seu vento Que sinto É o que a meruca vai achar Amigos novos pra brincar Que lá embaixo vai achar Quem é culpado por mimar E a garota estragar Quem é que não a educou? Quem é culpado? Quem errou? A culpa é De quem já vai Da sua mãe E do seu pai Aaaaaah 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 Aaaaaah